Bem-vindos ao quarto dia da nossa maratona aqui na área de lazer. Bom, hoje eu vou cuidar de uma questão de segurança. Eu vou criar um corrimão aqui do lado de cá do portão, justamente para ajudar a circulação da minha mãe. Minha mãe costuma circular com uma certa frequência aqui. Ela já caiu aqui uma vez, quebrou a perna. Então, a ideia é cuidar da segurança dela. Então, eu vou soldar um tubo aqui no tubo onde está soldado o portão. Eu vou criar um apoio em cima do degrau e depois eu vou entrar com um acabamento de madeira em cima. Então, vocês vão acompanhar esse detalhe. Aí já fica até uma sugestão para vocês de como criar um corrimão. Bom, eu estou preparando o tubo para fazer o corrimão. Eu tenho um pedaço de tubo aqui que está curto. Então, eu gosto sempre de reaproveitar o material. E o ferro permite isso. Você solda o ferro, emenda, lixa, desbasta ele e ele fica perfeito. Então, você pode reaproveitar o material e não perde. Então, eu estou emendando aqui dois pedaços para a gente aproveitar. E aí E aí E aí Eu terminei de processar a chapinha. Que eu vou prender no degrau. Então, aqui já estão com os parafusos. Com a furação correta para os parafusos. Agora, eu vou soldar o tubo. Bom, agora eu vou fixar o postinho aqui no degrau. Para depois soldar a travessa de cima. E aí E aí E aí E aí E aí É assim que vai ficar, agora eu vou cortar esse tubo e vou soldar esse que está inclinado por cima. Eu vou fazer a marcação aqui para cortar. Eu arredondei um pedaço de caibro dos dois lados para ficar anatômico. Para prender essa peça de madeira em cima da estrutura de ferro. Eu arredondei as quinas usando uma fresa de arredondar e reduzi um pouco a altura para não ficar tanto volume para se pegar com a mão. E agora vou fixar isso aqui em cima do tubo. Com a mão está pronto, agora só falta acabamento, acabamento em tudo. Mas ficou bem legal, ficou firme e a questão de segurança está resolvida. Bom, como prometido, amanhã eu ensino vocês a fazer o doce de abóbora cristalizada. É uma delícia esse doce. Eu recomendo e é muito fácil de ser feito. Então a gente se vê amanhã. Deixa um like aí para a gente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!